Lívia, a alta cúpula das Forças Armadas estará presente, políticos estarão presentes. Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Claudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens. De fato, não tem povo nessas imagens. Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. A gente está sentindo falta de civis aí. 200 defedências e uma eternidade de militar. Às 8h20 da manhã, o presidente de R$ 3,00 no país lutaram as arquibancadas do local. O verde e o amarelo da bandeira estava por toda parte. Acompanhado da primeira-dama Michelle, o ex-pensário de um grupo de crianças, o presidente fez a revista As Tropas usando o clássico presidente Getúlio Fagas em 1953. Faixas, bandeiras, cenos. O público festejou com entusiasmo a independência do Brasil. E antes de subir na tribuna, o presidente Jair Bolsonaro circulou pela esplanada cumprimentando os presentes. Câmeras exclusivas da TV Brasil seguiram o presidente em todo o percurso. Começando o desfile, o público acompanhou a execução. Bolsonaro cumprimentou os presentes e o público pôde voltar à casa com o sentimento de... E aí, meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD. Como é que vocês estão, pessoal? Está tudo bem com vocês? Um feliz 7 de setembro aí para todos vocês. Que Deus abençoe a família de cada um de nós. Eita, menino, que a vergonha hoje foi grande, viu? Que o desgoverno passou. E aí, menino, ninguém pode esconder a verdade não, viu, pessoal? A mentira pode até prosperar durante uns dias, mas a verdade, ela sempre aparece. Cadê os apoiadores do atual desgoverno, né? Que essas pesquisas aí colocam a aprovação dele com mais de 50%. Vocês estão vendo aí a quantidade de pessoas que foram hoje para as ruas. Parabéns para o povo brasileiro que não foi em busca de apoiar esse atual desgoverno aí, né? Então, deixa o like aí no vídeo, seu comentário. Diga de onde você está assistindo o vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, tá bom? O meu abraço. Que Deus nos abençoe a cada dia mais. Tamo junto, meu povo. Trazendo algumas imagens aí. Eu vou deixar as palavras falam, mas as imagens falam muito mais do que palavras, né? Então, veja aí a diferença do ano onde era o nosso presidente Bolsonaro e hoje com o atual presidente que está aí. A diferença é grande, menino. Deixa o like e compartilha, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Lula e Janja já participando desse início desse desfile. Claro, né? Que o carro é acompanhado pela segurança. Enquanto isso, Lula acena. Para você que não está nos vendo, apenas nos ouvindo, Lula faz aqueles tradicionais acenos a quem está acompanhando os desfiles nessa região da Esplanada dos Ministérios. Por favor, me ajuda. Corta a cabra pra derrar. Bebebe. O desfile está bem frio, né? Que a gente parece que está fazendo aquele tipo de comentário sobre o desfile de escola de samba ou do Oscar. Mas nesse caso... O desfile está bem frio, né? Que a gente parece que está fazendo aquele tipo de comentário sobre o desfile de escola de samba ou do Oscar. A gente, Lula, percorrendo a Esplanada dos Ministérios, no seu Rolls Royce presidencial, ao lado da primeira-dama Janja, vestindo um vestido vermelho, aqui em direção à tribuna. A gente acompanha esse desfile, que deve ter duração, Tiago, de duas horas. O desfile, segundo o próprio governo, defendeu e quis, até mais enxuto, tentando afastar ali também a imagem. O desfile, segundo o próprio governo, defendeu e quis, até mais enxuto, tentando afastar ali também a imagem. O desfile, segundo o próprio governo, defendeu e quis, até mais enxuto, tentando afastar ali também a imagem. O desfile, segundo o próprio governo, defendeu e quis, até mais enxuto, tentando afastar ali também a imagem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL